A solenidade ocorreu em São Raimundo Nonato e o título é o mais importante concedido por uma universidade a personalidades eminentes que tenham se destacado por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade. Niedeguidon é responsável pela descoberta de mais de 800 sítios pré-históricos e vestígios dos primeiros habitantes humanos na Terra através de escavações arqueológicas realizadas principalmente em abrigos rochosos naturais com muitas pinturas rupestres no Parque Nacional Serra da Capivara, que foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991. A arqueóloga atuou na área por cinco décadas, sendo diretora-presidente da Fundação Museu do Homem Americano. Atualmente, ela é presidenta emérita. Em 2018, a pesquisadora também foi condecorada com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Vale do São Francisco.